Mas é o menor JV, sucesso com a mulherada E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique E aí, Coringa dos Lux, solta a putaria Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique O DJ do baile, o cara é sem limite Boto na pepeca, te soco naquele pique Depois que toma a bala, ela perde a frescura Encaixando o piro na chota E depois do mandelão eu vou te fazer um convite E depois do mandelão eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique O DJ do baile, o cara é sem limite O DJ do baile, o cara é sem limite Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na bunda O DJ e o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda Pelo em caixa, piroca na chota Pelo em caixa, piroca na puta